O vídeo de hoje vai ser extremamente complicado pra mim. Você tá mostrando as carnes aqui, Isa? Pô, tá feião. Hoje a gente vai provar sorvetes caros e baratos. A questão é, eu não gosto de sorvete. Porém, eu vou abdicar dessa questão aqui palatativa e provar sorvetes do caro ao barato. Temos aqui um Yogi que custou R$13,99, um Kibom custou R$25,90, um Magnum que custou R$49,99 e um Ben & Jerry's que foi R$54,90. Temos aqui, então, quatro opções. A vantagem é, como eu não gosto de nenhum desses sorvetes, eu vou ser bem imparcial. Eu vou poder julgar logo de cara qual que é o melhor, qual que é o pior, qual que é o mais custo-benefício. Vamos começar aqui por qual? Ah, eu começaria pelo Mediano. Pelo Mediano? Que bom. Sabia que bom em cada país ele tem um nome diferente? Sério? Na Alemanha é o quê? Eu esqueci, mas é um nome muito esquisito. Coloca aí, edição! Ó, o Kibom tem um litro e meio, tá, de sorvete. E esse aqui é o Napolitano cremosíssimo. Tu achou bonito? Ah, eu achei assim, tem vários sabores pra você experimentar, né? Vocês adoraram esse vídeo, né? Eu tô muito feliz com a sobremesa hoje, já que ele não gosta. Vamos lá. Começando aqui pelo de morango. Por que o morango do sorvete nunca é morango de verdade? Isso aqui não é morango nem a pau. Não é, moleque. Ele tem cheiro de morango. Ele tem goma de tara. Você fica tarado? Eu tô sentindo, tô sentindo. Baunilha. Baunilha também é conhecida em alguns lugares como sorvete de creme e... Caraca, mano, tem gosto de leite e gordura. Eu adoro de baunilha, sabia? Ah, mano... Tu também? Eu não gosto de chocolate. Mas o de flocos não é chocolate. Você tá ligado que não é chocolate. Esse é o pior pra mim. Por isso que ele é bom. O de chocolate pra mim é o mais aceitável. Só que assim, essa quantidade que eu acabei de comer é o suficiente pra me satisfazer. Eu não quero mais sorvete. Eu tô bem. Eu tô tranquilo. Eu tô numa nice. Ó, agora a gente vai pro Yogi. Yogi. Olha, a apresentação dele comparada ao Kibon é meio feia. Você comprou no mesmo mercado, no mesmo momento. Tu foi? Foi. Então, ó. Ele parece mais derretido. Sabe uma coisa que eu... Isso, assim, eu consigo entender quem gosta de sorvete. E assim... Ah, eu acho que esse veio mais chocolate. Assim, não é que eu deteste sorvete. Não, eu consigo comer, entendeu? Eu consigo apreciar. Não, apreciar nem tanto. Não é algo que eu necessariamente tenho vontade de... Nossa, vou comprar um potão de sorvete e vou comer que eu tô com vontade de comer sorvete. Mas eu não tenho um asco de sorvete, vamos dizer assim. Então, por isso, eu acho que eu consigo fazer a avaliação aqui decente. Vamos lá. Começando pelo sabor de morango. Cara, parece petróleo. Como assim? Chegou de baunilha. De baunilha não muda muita coisa, não. Mas, parece que no fim desse aqui eu sinto um gostinho a mais de gordura. Porque eles usam uma gordura como mucificante, não usa? Pra poder deixar ele mais cremoso. Todo sorvete, né? E de chocolate é menos doce. É meio comum, né? O chocolate de sorvete normalmente é meio amargo. É. Ó, ok. Eu tenho minha conclusão a respeito desses dois. Bruno, pô, você tá exagerando porque você não gosta. Sim, eu tô exagerando porque eu não gosto. Não é nada intragável. Entre um e outro. Eu acho que o Kibom vence. Porque é de se esperar. Ele custa o dobro do preço do Yogi. Porém, o Yogi não é necessariamente de se jogar fora. A não ser o de morango. O de morango tu pode queimar no inferno. O outro tá ok. Entendeu? Tá aceitável. E o de chocolate é o que eu falei. Apesar dele ser um pouco mais aguado, ele é menos doce e consequentemente menos enjoativo. Então, eu acho que ele ficou ali numa disputa bem alinhada com o da Kibom. Porém, agora a gente vai provar os caros de verdade, tá? Que é o Magnum Clássico. O que ele tá falando? Aperte pra quebrar o chocolate Magnum. Vamos ver. Chega pertinho, chega pertinho. Caraca, esse deve ser muito bom. Ainda bem que você não gosta. É bonito. A apresentação é bonita. Também, cara. Tinha que ser bonito. É. Open, wait 10 minutes, crack. Tá? Abra e espere 10 minutos. Eu tinha que ter quebrado o chocolate Magnum. Ai, que delícia. Olha. Bruno, sendo bem sincero, você não gosta, né? Acho que a gente... Eu gosto de chocolate. A gente pode avaliar pra você que vai ser uma coisa... Eu acho que... Aí tá falando de esperar um pouquinho, né? É. Não, mas já tem 10 minutos que tá isso aqui. Mas você quebrou? Não, não. Não, 10 minutos depois que você abre. Olha. Ai, que delícia. Tu vê que requer um esforço até pra comer o chocolate, né? Até pra comer o sorvete. Hum. Hum, muito bom. Gostei desse sorvete. Pega muito esse chocolate não, cara. Então, esse aqui entra no... No mesmo problema do picolé da Magnum pra mim. É exatamente a mesma coisa. O sorvete do picolé e a casca de chocolate do picolé é o que tá aqui no pote, tá? Essa é a composição desse sorvete. A diferença é que não tem um palito e vem muito mais. Em compensação, vem 440 ml. Ele é bom, mas creme. O creme não me desce. Esse é um creme diferenciado. Até a cor dele é diferenciada. Mas por que que eu sinto esse gostinho de gordura no final? Porque é da sua cabeça. Deixa eu me corrigir. Tá legal, tá? Porém, não é o tipo de coisa que eu chego e vou comprar um pacotão de Magnum e vou comer. Tá melhor que os outros? Definitivamente tá melhor que os outros. O chocolate dá um toque especial. Só que não tem chocolate pra sempre, né? Inclusive, por dentro dele, ó. Hum. Por dentro dele tem umas raspinhas de chocolate. Não sei se você vai conseguir pegar aí. Vamos pro Ben & Jerry's. Esse aqui é de Cookedou? Ah, não. É chocolate fudge brownie. Ben & Jerry's é uma marca cara, né? É uma marca cara que faz muitos sucessos. Se você quer agradar a cremosa ou cremoso, você fala que eu comprei um Ben & Jerry's pra você. Deixa eu te dar uma impressão legal. Apresentação meio... Normal. Tá vazando. Assim, não é nada de impressionante essa apresentação, não. Esse aqui eu vou pegar uma bola generosa. Tá levemente derretido. Você acha? Eu acho. Tá tentando pegar mais do fundo. Pô, mas por dentro ele é bonito mesmo. Nossa, ele é tipo... Ele tem... Ele parece um brownie. Se de fato for massa de brownie, misturada com sorvete, é uma ousadia interessante. É massa de brownie. Aí, esse é gostoso. Não, esse é gostoso porque ele não tem um gosto característico do sorvete. Entendeu? Não tem um gosto do creme, da gordurinha. Você nem sente textura porque não é crocante. Esse, especificamente, não é crocante. Só que parece que eles pegaram um brownie mesmo e misturaram ali na massa de sorvete e congelaram. Não sei como isso aqui é feito, não. Mas, ó... É bom. Mas... Tô falando baseado na minha opinião, tá? Minha opinião de preferência por sabor. Agora, como avaliador, como crítico, por incrível que pareça, todos esses sabores seguem uma escadinha. Entendeu? Por incrível que pareça, tipo, já é algo que eu quero desesperar. Mas eles seguem uma escadinha, que é o Benninger, em primeiro lugar. Eu tô falando isso realmente do conceito geral assim, tá? Porém, ele pode ficar ali em duelo. Muito obrigado. Ele pode ficar em disputa, em duelo com o Magnum, de acordo com a sua preferência. Porque tem gente que não gosta de sorvete de chocolate. Então, o Magnum, ele atinge esse grupo de pessoas, tá? Porque quem gosta de sorvete de creme, quem gosta de um sorvete mais neutro, vamos dizer assim, gosta da textura do sorvete, do docinho, mas não quer um sabor muito marcante no recheio, o Magnum vai te atender. Se você gosta de um sorvete de chocolate, eu diria que esse daqui é um dos melhores que eu já provei pela mistura dele com o brownie. Eu não sei se é justo considerar ele um sorvete de chocolate. Eu diria que ele é um sorvete de brownie de chocolate. Então, assim, num duelo pau a pau, com outro Benninger, que seja só de chocolate, eu não sei. Agora, aqui a gente tem duas questões, né? O que bom, cara, é de fato o sorvete da família, entendeu? Você tá com a tua família aí, final de semana, vamos cunhar a sobremesa, bota uma bananinha assim, num açúcar e canela, uma bola de sorvete. Pô, legal. É um preço justo, é um preço que compensa. R$25,90 por um litro e meio, enquanto aqui a gente tem menos de meio litro de cada um. Na verdade, no Benninger a gente ainda tem mais do que no Magnum. No Benninger a gente tem 458 ml, enquanto no Magnum tem 440 ml. Eu não sei o que significa esse grama aqui embaixo, 297 gramas. Será que é 297 gramas de chocolate? É porque o sorvete, normalmente, você tem as duas medidas. É tipo iogurte, não sei se você achou a ver, né? Não. Iogurte você tem embalagem que mede por litro, por litragem e por grama. Mas então, o que bom é isso, eu acho que é um preço justo, assim, pra família, todo mundo comer, os amigos, fazer uma sobremesa ali no fim de um churrasco ou num dia de domingo. Legal, agora não é o tipo de sorvete que você vai, na minha opinião, comprar pra poder comer no sofá, entendeu? Eu acho que ele se torna enjoativo se você consumir muito. A Isa já tá discordando de mim. Não, eu tô pensando. É porque eu não como sorvete há muito tempo também. Tu já fez? Se eu tomar dois potes, eu vou ficar enjoado. É, então. Até porque é justamente isso. A medida é muito desproporcional, né? Comparado aos outros. Quando você para pra comer no sofá, você come até o final. Eu sou assim, pelo menos. Agora, esse daqui, eu não quero ser injusto com ele, tá? Porque é o seguinte, ele, de fato, é muito mais barato. Ele custa metade do preço do que bom, que já é barato, na minha opinião. Ele custa R$13,90, não é isso? Eu acho que ele foi prejudicado pela escolha de sabores e a pessoa que avaliou. No caso, eu. Eu não gosto desses sabores, não sou fã. Então, eu, consequentemente, não gostei. Eu não compraria. Só que eu lembro que, quando eu não tinha a menor condição financeira e arranquei o dente, eu precisei comprar um sorvete, eu comprei dessa marca daqui. E foi de iogurte de morango ou de frutas vermelhas, foi alguma coisa desse tipo. E não era ruim. Claro, não se compara com outras marcas mais premium. Mas, em compensação, o preço também não se compara. Que eu não quero chegar e falar, esse aqui é ruim, não compra. A não ser o de morango, gente. O de morango, eu senti uma tristeza quando eu provei. Realmente, a minha alma, assim, chorou. Mas eu não quero falar que ele é ruim, não. Eu não acho que ele simplesmente é feito com materiais inferiores aos outros pra justificar o preço dele e, enfim, faz parte, né? Agora, de novo, em ordem de preferência, se eu fosse consumir, seria esse, esse, esse e esse daqui. E você, já provou algum deles? Qual é o teu favorito? Qual você tá mais curioso pra poder provar? Deixa abaixo nos comentários, se inscreve no canal, assista esse vídeo daqui, um beijo e tchau.